Não há Deus como Tu Não há Deus como Tu Que guerrei as minhas guerras E me faz um vencedor Não há Deus como Tu Não há Deus como Tu Não há Deus como Tu Que guerrei as minhas guerras E me faz um vencedor Não há Deus como Tu Eu abro o coração Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Pra Te exaltar Eu ergo a minha voz Pra Te louvar Não há Deus como Tu Eu abro o coração Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Pra Te exaltar Eu ergo a minha voz Pra Te louvar Não há Deus como Tu Não há Deus como Tu Que guerrei as minhas guerras Que guerrei as minhas guerras Que guerrei as minhas guerras E me faz um vencedor Não há Deus como Tu Eu abro o coração Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Levanto as minhas mãos Pra Te exaltar Eu ergo a minha voz Pra Te louvar Não há Deus como Tu Não há Deus como Tu A CIDADE NO BRASIL